boa noite esse vídeo até isso agora eu gravando a terceira parte do vídeo que essa terceira parte vai ser postado na terça feira terceira e última parte desse vídeo aqui ó é o lago um laguinho né ali tem os patinhos ali ó os brinquedos para as crianças a quadra ali não sei se eu mostrei a quadra ali tem a quadra o brinquedo das crianças ali aos patos aqui tem peixe só que eu vi os peixes que eu vi aqui é só levino os quiosques e esse lugar existe existe e aqui no rio de janeiro um lugar lindo desse praça linda dessa é aqui no rio de janeiro essa é a última parte do desse vídeo que eu tô gravando domingo dia 11 de junho essa que vai ser a última parte já postei uma já postei uma a primeira parte amanhã vou postar a segunda parte terça feira dia 13 vou postar a última parte desse vídeo deixa seu like seu comentário se inscreve no canal e que deus abençoe cada um e só para lembrar meu canal é pescaria viagem e de lazer Antônio Carlos por isso que eu tô postando esse vídeo é difícil postar vídeo que não seria de pescaria mas no meu canal tem vídeo São Lourenço uma pescaria que eu fiz São Lourenço e agora tô postando esse vídeo aqui desse lugar aqui ó